A Assembleia Legislativa foi parceira do Ministério Público do Estado em mais uma ação de proteção e garantia de direitos para as mulheres, desta vez voltada ao enfrentamento da violência obstétrica. A parceria deu fruto, uma cartilha que tem como objetivo a conscientização para minimizar ou eliminar as falhas estruturais e comportamentais que levem a atos considerados violentos, agressivos, imprudentes ou negligentes, praticados durante a assistência prestada à mulher na gestação, no trabalho de parto, nascimento e pós-parto. A promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Cidadania do Ministério Público, Fábia Nilce de Souza, destacou a importância do lançamento da cartilha que acontece no mês das mães. É importante que a gente venha conscientizar a população e também os profissionais da saúde que existe a violência obstétrica, como é que ela se representa, as diversas formas como ela se representa e essa cartilha vem bem instruindo tanto os profissionais como a população sobre o que é a violência e em casos de violência aonde procurar ajuda, o que deve ser feito. As cartilhas serão distribuídas em todo o Estado, em locais que façam atendimento pré-natal ou hospitais. O material foi elaborado unindo entidades de gestão, de defesa dos direitos, profissionais da saúde, mulheres e seus familiares. A procuradora da mulher da Assembleia Legislativa, deputada Edna Uzier, representou a ALAP no evento. A parlamentar destacou o trabalho que a Casa realiza para o fortalecimento da rede de proteção. Nós estamos aqui no Ministério Público, no lançamento da cartilha Zero contra a violência obstétrica, que faz parte, toda a violência, a Procuradoria da Mulher tem a competência de fazer a defesa. E nós estamos aqui em nome da presidente Aline Serrão, que esteve conosco em uma reunião anterior, pactuamos a parceria da Assembleia hoje, confeccionando esses mil exemplares inicialmente, porque a proposta aqui é a partir desse exemplar, nós pudermos ampliar esse conhecimento nos municípios, que é onde tem a maior atenção a essas mãezinhas grávidas. Então, assim, eles irão produzir também seu próprio material. Queremos levar essa agenda para a Assembleia Legislativa no mês de junho, ou melhor, no mês de maio agora também, que é o mês das mães, e estender para o mês de junho para divulgar os direitos, os deveres. A ordem agora é capacitar todos, levar o conhecimento de muitas mudanças que tiveram, inclusive manobras de atendimento que não se fazem mais. Esclarecer dúvidas com a mãezinha, se ela tem direito a acompanhante, ela tem. Ela quer saber o que é violência obstétrica e quais os tipos de violência. Então, tudo isso, nós temos que ter o conhecimento e a cartilha, ela vem trazer exatamente essas informações. O que é isso, nós temos que ter o conhecimento. O que é isso, nós temos que ter o conhecimento. O que é isso, nós temos que ter o conhecimento. O que é isso, nós temos que ter o conhecimento. O que é isso, nós temos que ter o conhecimento. O que é isso, nós temos que ter o conhecimento.